Abrir os serviços de streaming ou pedir conselhos ou amigos para escolher um bom filme é sempre difícil e gera uma dúvida absurda. Se for com a esposa ou namorado também, pode até gerar brigas e no fim, pode ser que alguém até acabe desistindo de assistir alguma coisa. Isso até estrega o final de semana. Por isso, hoje, habitantes do planeta, vamos embarcar numa viagem para a gente te indicar 5 filmaços que talvez você já ouviu falar, mas não assistiu porque disseram que não entenderam o final. Se você já viu o filme e também não entendeu o final, esse vídeo também é pra você. Lembrando sempre que assistir o filme nunca vai ter o mesmo peso de saber como a história se desenrola e que nosso resumo vai ser sempre certamente raso perto do que a experiência pode te proporcionar. Só que antes da nossa viagem, me deixa eu pedir pra você deixar aquele like no vídeo e se inscrever em nosso canal pra se tornar um habitante do nosso planeta. E ativar o sininho pra não deixar de receber nossas notificações. Ah, e habitantes, dessa vez eu não vou aparecer porque no último vídeo eu fiquei bem revoltado com a qualidade do áudio e do jeito que eu consegui editar. Então, dessa vez, e até que eu consigo uma mixagem de som muito boa, vou só narrar os vídeos pra que você tenha uma experiência com um som digno. Peço até desculpas. Então, sim, né, galera? Vamos pro vídeo. E... Vai, planeta! 1. A Ilha do Medo Esse filme... Ah, esse filme, meus amigos. Esse filme é um thriller de suspense que tem um final absurdamente de virar a cabeça. O final é ambíguo e deixa a sensação que você tomou uma pancada na cabeça e tal, zon, sem saber direito onde tá e quem é. Quando eu assisti, de cara, fiquei com aquela sensação de que não conseguiria parar de ver e até descobrir o mistério por trás da trama. E se você, assim como eu, adora suspensas e reviravoltas, vai amar o filme nos primeiros 10 minutos. O filme... Bem, deixa eu falar um pouco sobre ele e do que se trata. A Ilha do Medo é um filme de 2010 dirigido por Martin Scorsese. Aquele que diz que filme de herói não é cinema. E estrelado por Leonardo DiCaprio. O galãzão lá de Titanic de 1994, sabe? E ele que era injustiçado pela academia do Oscar por muitos outros filmes em que mandou muito bem do que se pede de atuações memoráveis. Ó, filme bons com ele, acho que a gente pode citar Diário de um Adolescente, de 1995. O Lobo de Wall Street. Pegue-me se for capaz. E o filme pelo qual ele finalmente ganhou o Oscar, O Regresso. Se vocês quiserem, eu também faço um review aqui no canal. Ah, e como coadjuvante, a gente tem o Mark Ruffalo, o atual Hulk do MCU lá da Marvel. Eu sempre ganho. No filme, o DiCaprio interpreta o detetive Ted Daniels. Ele e seu parceiro, que é interpretado pelo Mark Ruffalo, tem a missão de encontrar um paciente que fugiu de um sanatório para criminosos, com problemas mentais. Só que esse sanatório fica em uma ilha e não tem como a mulher ter fugido de lá. Aparentemente, o problema é que ela é tão perigosa que tiveram que chamar os federais. No caso, os dois detetives, que são os protagonistas. Só que, chegando lá, os investigadores encontram um descaso absurdo por parte dos enfermeiros e uma briga entre dois psiquiatras que têm abordagens diferentes, em sentidos opostos, digamos assim. Um quer cuidar dos pacientes com métodos mais brandos, enquanto o outro quer usar formas mais violentas e severas. Acreditando que, se não curar os pacientes, o jeito é deixá-los inválidos para não apresentarem perigos para a sociedade. Então, o que aconteceu com a mulher? Ela fugiu mesmo, foi assassinada, está escondida na ilha... O fato é que, passo a passo, a trama se encaminha para um desfecho totalmente diferente do que começou. E é exatamente isso que embola a cabeça do espectador. E o final? O que aconteceu? Olha, a partir daqui tem spoilers, então assista por sua própria conta e risco. Esteja avisado. Caso não queira saber o que acontece no final, pula para os minutos seguintes do vídeo. O que acontece é que, na briga dos psiquiatras, o Dr. Colley quer tentar, uma última vez, trazer Tyler à realidade. E, para isso, ele monta um teatro na ilha ensinando essa história da paciente que fugiu e que Tyler é um detetive federal que veio investigar esse caso. Tyler, o DiCaprio, na verdade, é um paciente da instituição chamado Andrew Ladies, que passou por um trauma que começou quando sua esposa apresentou problemas psiquiátricos, colocando fogo em sua casa. Só que ele não deu atenção, ele negligenciou e acabou achando que fosse besteira. Então, ele se mudou para uma casa que ficava próxima a um lago, achando que ele está afastado dos problemas. Porém, um surto. A mulher de Ted, ou o Andrew, se você preferir, acabou matando os filhos do casal, afogados no lago. Ted acaba matando a esposa e, consumido pela culpa, ele enlouquece, o que faz parar nessa instituição. Caso a encenação do Dr. Colley desse certo, Andrew estaria curado. Mas caso não, o Dr. Jeremia acredita que a lobotomização de Andrew seria o melhor, já que ele é o paciente mais violento do lugar. No dia seguinte, ao fim do experimento, que era uma encenação, Chuck, que é interpretado por Mark Ruffalo, e sabemos agora que se trata de outro psiquiatra, o Dr. Shehann, vai ao encontro de Andrew para saber se o procedimento deu certo. Acontece que, aparentemente não. Só que, perceba que Ted diz o seguinte ao Dr. Shehann, ou Chuck, como você preferir chamar. O que seria pior? Viver como um monstro, ou morrer como um homem bom? Essa cena diz claramente que Ted está são, e que sabe do seu destino. Então, a culpa faz com que Andrew prefira morrer do que viver com ela. No fim, o Dr. Shehann ainda o chama de Ted, só que ele não atende, eu venciando que quem está ali é o Andrew, ou seja, ele foi curado. Isso sem contar que agora ele caminha calmamente para o final, sem apresentar o mínimo de violência. Finalzão, hein? Agora você já entendeu o final. 2. A origem Bora fazer a dobradinha do DiCaprio? Bem, ele dispensa apresentações, né? Outro filmaço que ele se faz presente. Mas acho que Oscar para esse filme aqui é exagero. Agora, esse filme é roteirizado e dirigido por Christopher Nolan, o cara responsável pela trilogia do Batman de Christian Bale. Lembra? E que trilogia, senhoras. Que poesia. Enfim, Nolan, para mim, tem uns filmes que fazem girar o cérebro dentro da nuca. Filmes como o Interestelar, que muita gente também não entende nem o filme nem o final. Mas eu adoraria fazer um review dele aqui para que vocês entendessem. Ah, o cara fez Tenet, fez O Grande Truque, que é outro filmaço também com Christian Bale, e com o Hugh Jackman, o Wolverine dos filmes dos X-Men e da Fox, e que vai estrear novamente no novo filme do Deadpool. O filme. Filme de 2010, a origem tem uma temática que parece ser simples. Agentes com uma tecnologia militar que entram no seu sonho e inserem ou extraem informações a partir dele, de forma que a vítima absorva ou entregue essas informações inconscientemente. Quando ela acorda, a vida segue normalmente, sem que ela saiba que entregou o que foi pedido ou toma decisões baseadas no contexto que foi inserido no sonho. Um tipo de espionagem. A história que talvez enrole quem está assistindo mesclada temática. O que acontece é que, dependendo da inserção de ideias ou extração, a equipe precisa de mais camadas de sonho, como se fosse um sonho dentro do outro, sabe? Sendo assim, cada camada ocorre em tempos diferentes do mundo real. Por exemplo, 5 minutos de sonho no mundo real equivalem a 1 hora de sonho. E, num sonho dentro dele, uma segunda camada equivalem a 1 mês e assim sucessivamente. Bem, compreendida a temática, vamos à história. Don Cobb, que é o DiCaprio, é o responsável pela equipe principal de espionagem do filme. Ele tem uma ficha suja que o impede de voltar pra casa, ver os filhos e enfim. Porém, encontrado por alguém que alega poder limpar seu nome, se ele conseguir inserir uma informação na mente de alguém que parece ser impossível. Ei, Sr. Cobb. Não gostaria de ir pra casa. Para a América. Para os seus filhos. Não pode consertar isso. Ninguém pode. Assim como a inserção. Cobb, vamos. Uma mistura de espionagem, caça um tesouro e alguns enigmas são empecilhos pra que Cobb e sua equipe concluam a missão. Eu só posso contar até aqui. O resto, meu amigo, infelizmente, é spoiler. Nola soube desenvolver tanto a história quanto o protagonista e a trama que ocorre, não só no enredo principal e na vida de Cobb. Quer saber mais? Assiste o filme ou fica aqui comigo pra debatermos por que esse filme é um filmaço. E no final, o que acontece? Caro amigo, spoilers a partir de agora. Pula pro minuto seguinte pra poder continuar. Se você viu o filme e não entendeu, eu te explico sem problemas. Vamos lá. O que acontece é que Cobb foi com sua esposa mal a uma camada profunda do sonho, chamada Limbo, que é um lugar acessado caso você morra dentro de um sonho ou esteja muito cedado que impossibilite que você seja acordado novamente. E no Limbo, poucos minutos no mundo real podem significar anos. Lá eles vivem por 50 anos e perderam a noção do que era real. Só que há uma forma de saber se está em um sonho ou não. Os tótens. Que são objetos que só o portador pode conhecer o volume, tamanho, densidade e afins. O de Cobb e de Mal é um peão que caso seja girado no sonho, ele nunca para de girar. Geralmente, as informações a serem inseridas ou extraídas ficam dentro de um cofre de quem sonha. Cobb abre o cofre de Mal e acha seu tótem, um peão. Ele gira o peão e o peão não para de rodar. Então ele agora sabe que está em um sonho, ou seja, no Limbo, no caso. E aí sabendo disso, ele tem a ideia de que ambos devem morrer para voltar à realidade. E acabam por fazê-lo colocando suas cabeças numa linha de trem que passa por cima dos dois. O problema é que ele deixa o peão ainda rodando dentro do cofre de Mal. Ou seja, ele inseriu uma ideia na cabeça dela de que ela está em um sonho constante. Essa ideia acaba crescendo na cabeça dela. Isso faz com que ela se mate na vida real. Só que sabendo da culpa de Cobb, ela deixa uma carta com seu advogado culpando-o pela sua morte. E aí ele não vai poder voltar para casa. Por isso que ele vive viajando, entendeu? E no subconsciente dele, ele vive tendo imagens da Mal e do trem. Dentro dos próprios sonhos. Que é aquele trem que passa por cima da cabeça dos dois. A maior vontade dele é voltar para casa. Para os dois filhos. Que ele revisita em sonhos, às vezes. Então, quando a gente chega no final do filme, o que deveria ser o final feliz em que Cobb reencontra os filhos, muitas pessoas se perguntaram por que Cobb girou seu totem em cima da mesa e o filme termina sem que o peão pare de rodar. Deixando o final bem duvidoso. Ele estava no mundo real ou o final era um sonho? Bem, vamos aos fatos. Cobb usa a sua aliança todas as vezes que está num sonho. Porque no sonho, a Mal está viva. E no mundo real, não. Michael Caine, que interpreta o Miles, o mentor de Cobb, pai de Mal e professor de Ariadne, que é a personagem do Elliot Page, nunca aparece em sonhos. Sendo que no final do filme, ele está do lado das crianças. Esse fato, inclusive, é revelado pelo próprio Nolan. 3. O livro de Eli. Pensa num filme que tem uma mensagem bonita. E eu não sou muito pendente de religiões, não. Mas reconheço quando uma mensagem é realmente bonita. Sem contar que filosofia, dialogando muito sobre a fé e o controle que ela pode exercer sobre multidões e tem mais cenas de ação... Olha... O Falcon 10 é o Washington interpreta esse filme. O cara tem dois Oscars. Um de melhor ator e um de melhor ator coadjuvante. E não é pra menos. Deveria ser pra muito mais. Filmaços com ele. O Protetor, Dia de Treinamento, meu Deus que filme. O Gangster e Malcolm X. Entre muitos outros. Quando esse filme estreou, havia uma brigaiada danada de todo mundo que já tinha visto acerca de um detalhezinho do protagonista. Mas fica comigo que eu te conto já já. O filme. O livro de Eli. Em um mundo pós-apocalíptico, Eli é um homem solitário que carrega... O livro. Tanto quanto... Misterioso. Entretanto, outro homem que é o vilão do filme. Um atorzão assim, chamado Gary Oldman, sabe? Ele é o comissário Gordon do Batman da trilogia Nolan, por exemplo. Mas você deve lembrar dele como Sirius Black de Harry Potter. Enfim. Ele sabe o peso do livro que Eli carrega e quer roubar o livro dele a todo custo. Dirigido por Albert e Alan Hewitt. E roteirizado por Gary Witta. O livro de Eli é um filme de 2010 que divide opiniões. Até hoje. Mas, ao meu ver, vale a pena não só pelo conto, a história muito bem contada, as atuações, a mensagem e, é claro, toda a porradaria maneiríssima do filme. E, afinal, o que aconteceu? Bem, amigo, aqui a gente tem um aviso de spoiler. Que termina nos minutos seguintes. O filme já deixa claro desde o início que se trata de um conto sobre fé. Uma coisa que todo mundo debate é se ele é cego ou não. E sim, ele é cego. Observe alguns momentos do filme como tudo só acontece depois de gatilhos que o fazem ter extrema percepção com o auxílio de outros meios que não fosse só a visão. No início, o gato meando. O vento na lataria do carro. Suas verificações com as mãos sejam em si mesmo ou no ambiente. A pupila ocular que não retrai ao olhar pro sol. E foi um fato confirmado pelo roteirista também. Quer uma prova mais cabal? Carnegie, personagem de Gary Oldman, insiste em salientar que o livro que Eli carrega se trata da Bíblia e do poder que a mesma tem sobre corações das multidões. Ou seja, das duas uma. Ou ele quer que o livro tenha mais pra si poder, ou pra destruí-lo, pra que isso não ameaça o poder que ele já tem, mesmo sabendo que os mais jovens não leem. Ou seja, é claro aqui que a leitura, o conhecimento, pode trazer poder. Fazendo disso uma crítica interessante. O conto de fé traz a reflexão do chamado de um servo fiel. Cego, que atravessa dificuldades e obstáculos pra, no fim, espalhar a palavra e deixá-la segura de modo que, como diz Carnegie, não seja uma arma apontada para os corações e mentes. Fazendo dele uma espécie de apóstolo. 4. Lucy Ah, meus amigos, se tem uma coisa que eu não suporto ouvir das pessoas quando trocamos figurinhas é algo do tipo Ah, não gostei desse filme. Ela virou um pendrive. Pelo amor de Deus. Se você, assim como sua grande maioria, entendeu que no final ela vira um pendrive, fica aqui comigo que eu vou te provar por A mais B que não. É algo muito, mas muito maior que isso. Se você ainda não viu e quer saber por que eu acho que você tá perdendo um filmaço, aqui vai a minha dica pra você. Você curte ficção científica? Curte teorizar umas paradas mirabolantes acerca do que é o universo comparado ao tamanzinho do ser humano? O que é a perfeição da natureza pra transformar essa nossa máquina corpórea em algo totalmente funcional? Esse filme é pra você. Se você não gosta desses debates de física, psicologia, academia, estudos e afins, eu realmente não te indico a continuar nesses dois últimos filmes. O filme Lucy é uma jovem de 25 anos que mora em Taipé, capital de Taiwan, e anda com umas amizades erradas. Uma dessas amizades pega pra que a garota entregue uma mala em troca de uma quantia considerável de dinheiro. O problema é que, nessa mala, há uma nova droga chamada CPH-4, que é sintetizada a partir de um super hormônio que, pra você ter uma ideia, é ele o responsável por bombardear o feto em seus primeiros dias, a fim de desenvolver membros como braços, pernas, mãos e pés. Separar os dedos e essas coisas. Uma droga sintetizada com muito trabalho e pesquisa. Logo, muito dinheiro. E subterfúgio envolvido. Ao invés de só entregar a mala, ela acaba obrigada pela máfia responsável que cuida lá da droga a se tornar uma mula. E se você não sabe, são humanos traficando drogas dentro de seu próprio corpo, às vezes ao custo da própria vida. Acontece que o pacote com as drogas alojadas em seu abdômen se rompe e acabam indo parar na corrente sanguínea dela, ocasionando uma overdose desse super hormônio, esse CPH-4. Deveria ter causado a morte dela, mas acaba que ela ganha superpoderes. Em 2014, estrelado por Oscar Johansson, A Viúva Negra dos filmes da Marvel, roteirizado e dirigido por Luke Besson, nesse filme vemos que seria praticamente uma heroína, como muitos pensam, e acabam achando o final confuso, tipo, cadê a heroína? Bem, se tratando da atriz que faz os Vingadores. Porém, a temática vai muito além disso. Muito além, meus amigos. E o final, o que acontece? Bem, aí vai spoiler. Então, continua para os minutos seguintes, beleza? Tudo bem. É uma temática viajada? É. Porque a temática do filme é de que o ser humano usa apenas 10% do seu cérebro, e que quando ela entra em contato com essa overdose em seu abdômen, ela começa a expandir sua consciência níveis que a fazem ter contato com ondas magnéticas, construção e reformulação da matéria, telecinese, controle total de seu cérebro, que a faz acessar memórias longínquas de quando ela era um feto na barriga da mãe, por exemplo. Eu lembro do gosto do seu leite na minha boca. Do quarto. Do líquido. Acontece que essa teoria de que o ser humano só usa essa porcentagem do cérebro já caiu por terra há muito tempo. Entretanto, é legal de ver uma teoria dessa justificando uma história bem contada. Além do que, imagina se você pudesse ter acesso ao seu subconsciente, tipo, dormir agora, e bum, você dorme. Isso se você precisasse dormir para descansar o corpo com esse domínio, né? Você poderia comandar com o que você sonha, e ao mesmo tempo ter ciência do que acontece do lado de fora do corpo no mundo real. Daí, você manda o cérebro acordar e bum, acorda, sem o menor esforço. Ativa as funções de liga e desliga a dor, só sofre se você quiser. Manda o corpo curar um ferimento pra já. Isso seria o máximo. Contudo, vamos ao final do filme. Quando o Lucy percebe que seu cérebro, domínio e expansão da consciência está acontecendo, ela ainda não sabe que frutos isso pode trazer ou o que fazer com esse conhecimento. Então, ela procura o Dr. Samuel Norman, interpretado pelo maravilhosíssimo Morgan Freeman, o Deus de Todo-Poderoso e outros filmes maravilhosos também, que é um teórico desse campo de expansão antes de começar sua jornada, pra que ambos se encontrem. E quando se encontram, o Dr. pede que, ao alcançar o potencial máximo, que ela deixe o conhecimento adquirido de alguma forma. quase próximo, nos minutos finais e ápice do filme, ela tá perto de alcançar a plenitude dos 100% de suas novas habilidades e se funde com os computadores ao redor da sala, já que ela agora tem o poder de mudar a matéria à sua vontade, sumindo e deixando um pendrive pro Dr. Então, ela não vira um pendrive. Repare bem, quando o policial PRD O'Rio, que a acompanhou na jornada até o Dr. Norman, envia uma mensagem pra ela, perguntando onde ela está após o desaparecimento, ela responde, claro que ela responde, dominando o poder das táticas e afins. Estou em todo lugar, mostrando que agora, ela está em um nível muito acima da necessidade corpórea, que ela agora transcendeu em uma essência, se tornando onisciente. E, cara, isso casa até com uma falácia de Nietzsche sobre o super-humano, aquele que abandona a forma humana convencional, ultrapassada por ela se desfazer de sua casca por ela ter se tornado um obstáculo. Só por isso vale demais o filme. 5. Matrix Em 1999 não existiam redes sociais pra alimentar o hype sobre qualquer coisa, e ainda assim eu lembro que não se falava de mais nada na época que esse meu filme número 1 de preferência, quando ele foi lançado. Eu nunca vou esquecer que duas amigas e eu juntamos grana pra alugar ele, que porque era lançamento, era mais caro. Igual qualquer filme hoje em dia que está nos cinemas, que estão pra alugar em qualquer serviço de streaming, sabe? A sensação deixada depois do filme foi surreal demais. Mas é difícil terminar de assistir tendo entendido e não entrar num certo êxtase quando você gosta de debater e abordar assuntos como filosofia, existencialismo, teologia e por aí vai. E não foi pra menos, porque se você não vive numa caverna, você já ouviu falar de Matrix. A era do cinema reinventou a roda. Era um antes e se tornou outro depois de Matrix. Pra você ter ideia, além de muitos filmes tentarem sem êxito replicar a fórmula desse filme, pra mim foi aplicado como tema de estudo em sala de aula ainda no ensino médio. E quando eu entrei pra faculdade em 2017, soube que esse filme ainda era debatido nos cursos de psicologia, pedagogia, sociologia, direito, filosofia e muitos outros. E existem grupos de estudo sobre ele até hoje. Pensa num filme complexo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti e assistiria de novo quadriplicando esse número. Pronto, parei de rasgar cedo. Dirigido, idealizado e roteirizado pelas irmãs Wachowski e que alavancou suas carreiras como roteiristas e cineastas, Matrix conta a história de Thomas Anderson, interpretado pelo excelentíssimo Keanu Reeves, o cara que faz John Wick, o namoradinho de Hollywood, o queridinho da internet. Enfim, o Keanu é um hacker que é conhecido na rede como Neo. Além da sensação de deslocamento, Neo esbarra com um mistério em andamento constante na rede, a Matrix. Ele acaba descobrindo que a Matrix não é uma simples teoria da conspiração, mas uma realidade na qual ele e todas as pessoas ao redor dele vivem. Matrix é uma realidade virtual construída por máquinas para controlar os seres humanos. Logo, Neo descobre que ele talvez possa ser o escolhido para dar fim a essa realidade. E o final? O que aconteceu? Muita gente diz que não gosta de Matrix porque é um filme muitíssimo mentiroso. E é, ué, a gente está falando de uma realidade virtual, meu povo. Virtual é inventado por computador. No mundo real, você não tem poderes. Mas dentro de uma realidade inventada, talvez você possa quebrar códigos, leis e paradigmas, que aqui você não pode, assim como um jogo. Vamos lá. Quando Morpheus, interpretado por Lawrence Fishburne, pergunta a Neo se ele escolhe a pílula azul ou a vermelha, e ele, por sua vez, escolhe a vermelha, ele está entregando um programa de rastreio do corpo de Neo no mundo real e um bloqueador que cortará Neo da Matrix. Depois, somos apresentados ao mundo real. Em seguida, Morpheus explica que, do lado de fora da Matrix, os humanos vivem num mundo pós-apocalíptico, derivado de uma guerra entre humanos e máquinas. E essas, se alimentam de energia solar. Sendo assim, tentando vencer a guerra, os humanos colocaram lá aquelas nuvens negras que impedem de a energia solar entrar, para que as máquinas não tivessem como sobreviver. mas as máquinas descobriram que as baterias para sua sobrevivência seriam os próprios humanos e que, para controlá-los e absorver a energia que seus corpos geravam, as máquinas criaram a Matrix. Sem saber porquê, há um conto de que sempre nasce um humano que ele sempre pode controlar os códigos da realidade virtual e alterá-los à sua vontade. Morpheus acha que esse humano é Neo e por isso procura por ele. Caso seja verdade, Neo pode dar fim a guerra contra as máquinas e trazer de volta a liberdade humana. Simplificando, Neo carrega consigo um código-fonte de que a Matrix é moldada por um propósito que tem a ver com ele. As máquinas, mais tarde, pretendem reiniciar a Matrix em algum momento e, para isso, ela precisa de um código-fonte. Sabe quando você vai resetar seu celular para as configurações de fábrica e ele pede para você inserir o PIN? Neo é tipo o único cara que sabe o PIN para reiniciar aquele programa de computador, no caso, a Matrix. As máquinas o esconderam na Matrix e os humanos acharam. Por isso, ele tem poderes. Por isso, ele pode voar e fazer outras coisas que os usuários padrão não podem. Os agentes, que são tipo a polícia dentro da Matrix, podem fazer coisas loucas como desviar de bala e ter superforça e afins porque são programas dentro da máquina. É como se eles fossem um aplicativo de antivírus no seu computador celular. Claro que a explicação vai muito além disso, né? Só que, simplificando, você entende que o cara é o escolhido por isso. O único cara que sabe a senha para a bagaça funcionar e que os humanos tiraram vantagem disso para lutar contra as máquinas. Ah, eu poderia ficar aqui horas falando de tudo e todas as milhares de histórias e referências à Matrix que vão muito além só desse livro. Se livra dessa. Bem, habitantes do planeta, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e se gostaram, deixa, por favor, aquele like para ajudar a manter o nosso canal. Eu espero vocês na próxima. Espero que vocês se cuidem, fiquem bem. Tá bom? Agradeço demais e... Vai, pareta! Vai, pareta! Vai, pareta! Vai, pareta!